Eita, prela! Eita, eita! Ele é aparelho, o peixão tá querendo vir, hein? Oi, dois tem pra mim, dois tem pra mim! Pede não, pede não que dá zica! Dois tem pra mim! Ai, Calica! Eco! Calma aí, calma aí! Tem que tirar aqui, ó! Aí, ó, tô do seu! Ai, Calica! Já coloca, já, já! Não vou colocar ele, não, vou deixar ele! Ô, cuidado aí, Davi! Só a mão aí, João!